Agora mudando de assunto, vamos falar de temporada de fim de ano, férias, e aí muita gente aproveita para pegar aquele bronze na praia, né? Todo mundo sabe que tem que se proteger usando protetor solar. Mesmo assim, tem sempre alguém que esquece de proteger alguma parte do corpo e a consequência, dependendo do tempo de exposição, pode ser muito séria. E aí, você foi à praia, voltou com aquela vermelhidão intensa. O que fazer agora para não sofrer ainda mais? O Rômulo conversou com uma especialista. O Lucas foi para a praia e esqueceu do protetor. Ou melhor, ele até passou antes de sair de casa, mas depois que chegou lá. Ficou ali uns dois, três dias ardendo muito as costas, difícil para dormir, sentar, andar no carro, tudo. Pegar só o queimado, usar mochila, tudo difícil. No rosto também, eu tenho amigos que foram junto também e não passaram. Ficaram pior que eu, já estão descascando. O protetor solar previne o envelhecimento, queimaduras e o câncer de pele. A recomendação é que o produto seja reaplicado a cada duas horas. Mas parece que algumas pessoas ainda não têm essa consciência. Eu ainda estava pensando nisso, né? Nossa, eu pego bastante sol e não estou passando nada. Passa, às vezes, mais na parte do ombro, que é onde a gente acaba se queimando mais, mas o resto do corpo acaba deixando. E tem que cuidar, porque a gente tem alguns históricos já na família de câncer, então acho que merece um puxãozinho de orelha. Essa dermatologista lembra que o filtro solar deve ser usado diariamente e não só nos momentos de lazer. A exposição ao sol pode causar queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau e a insolação. De segundo e terceiro grau, que já são casos mais graves, precisa de atendimento médico. Como que a gente sabe quando que precisa? Pelo sintoma, pela dor, uma dor mais intensa, um vermelho mais intenso, o mal-estar, aquela sensação que a pele realmente está muito quente, que sente como se tivesse febril numa área muito grande do corpo. E a de terceiro grau já tem bolhas. Então, esse tipo de queimadura vai precisar de um atendimento com o médico para o tratamento específico para cada caso, com medicações mesmo específicas para queimadura. O Lucas, que a gente mostrou lá no início da reportagem, diz que depois da queimadura que teve, já sabe o que fazer nas próximas vezes. Passar sempre protetor solar, e o principal não é só passar, é retocar. Porque a gente entra numa área e acha que ele vai ficar, não, ele não fica, ele sai. Pode até ficar, mas depois fica cheio de mancha, então o melhor é sempre retocar o protetor solar.